Aplausos E o que eu quero dizer é que o senhor vai me dar Aplausos E a questão que está aí Aplausos E a questão que eu quero dizer Aplausos 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 Se eu despedir, se eu despedir o coração Traer a minha saudade, com a vida com a sua mão Se eu despedir, se eu despedir Se eu despedir, se eu despedir, se eu despedir Se eu despedir, se eu despedir, se eu despedir 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL